E a gente agora vai mergulhar no mundo das escolas de samba da Série A. Pois a Série Meu Jeitinho foi a Vila Vintém, na Zona Oeste, pra saber o que anda preparando a Unidos de Padre Miguel. Alô, pessoal do Bom Dia Rio. Eu sou o Carnavalista Edson Pereira, da Unidos de Padre Miguel. E mais uma vez vou mostrar pra vocês toda a nossa dificuldade de fazer o carnaval, mas com um jeitinho que só a gente aqui no Rio sabe fazer. Esse ano a gente vem com um enredo muito irreverente, que é um enredo sobre o Quinto dos Infernos, falar de um problema que aconteceu no Brasil Colônia, mas que hoje é tão atual quanto naquela época, que é o imposto sobre o que a gente produz no nosso país. É um enredo que em todo momento ele tem uma brincadeira diferente e é esse o objetivo maior do enredo, é brincar e se comunicar com a arquibancada, com a galera do carnaval. É ousado o carnaval da Unidos de Padre Miguel, é um carnaval grande, mas um carnaval competente. É difícil fazer carnaval na Série A e isso não é segredo pra ninguém. Primeira dificuldade, quando a gente vai construir a alegoria no barracão, a gente precisa de um chão nivelado e aqui a gente não tem. Passando o dia a gente começa a piorar, porque se isso ver, a gente não consegue trabalhar. Se parar de trabalhar, pra cobrir as alegorias, a gente não pode nunca dar um passo atrás e reduzir. Sempre é aumentar, mas sempre sabendo as dificuldades que você vai ter. Eu, geralmente, quando eu crio um projeto, eu crio também o plano B. O que eu chamo de plano B é quando a gente não pode pagar pelo que sonhou. A gente tinha que fazer um chapéu imenso de vime, que custou muito caro pra escola e a gente não ia conseguir receita pra pagar. Então, a gente comprou esteira e aí eu fui cortando e criando as tramas do chapéu. Eu tô usando aqui, em média, oito esteiras. No caso, ela me custou menos de 200 reais quando eu ia pagar quase 5 mil pra fazer esse chapéu. Então, isso a gente tem que saber administrar. Aqui existe uma regra, é proibível jogar fora. A gente aceita o que jogam fora, mas a gente não joga fora. Até porque, mesmo se não serve pra um ano, serve pra outro. Eu tenho feito um carro que é todo de sobra de isopor. Então, a gente pegou tudo que sobrou das esculturas que a gente fez pro carnaval inteiro e transformou em pedra. É o lixo que vira luxo, literalmente. Esses são tarucel, que a gente chama. É um material que a gente usa muito pra isolamento de refrigeração, de ar-condicionado. E aí, eu criei uma forma pra gente poder fazer deles os cabelos de Cabral. Eu sou muito grato ao Nidio de Pato Miguel por ela acreditar no projeto e depositar a confiança que ela tem no carnavalesco pra gente fazer que o projeto vire realidade. O que primeiro chega na avenida, apresentando a escola, é a comissão de frente. Então, a gente precisa ter algo que seja impactante, bem feito, bem trabalhado. David é sensacional. A gente tem um link muito bacana e ele vem fazendo um trabalho maravilhoso. O jeitinho pra comissão de frente é a criatividade. Aí nós temos que trabalhar a proposta apresentada e daí criar sem o elemento cênico. Um pouco da dança, um pouco do teatro, um pouco da coisa bem cênica, a expressão. O jeitinho vem sendo desde a comissão até o último componente. E aí nós vamos levando com todo esse jeitinho o nosso carnaval. A comissão da Unidos vem com muita imponência. Deu moção muito glamour, tem surpresa. Tá muito bacana. Sou muito suspeito de dizer o que eu espero da Unido de Pato Miguel. Porque é uma comunidade onde eu nasci, eu me criei. Me emociono até em falar sobre a escola, porque eu me sinto parte dela, de verdade. Eu não espero nada menos do que um grande espetáculo, que não importa o resultado. O que importa é a satisfação e o orgulho de ser unido de Pato Miguel, de ser vermelho e branco. Tem você aí, tem você aí. A visão na porta, a zoa é aqui. A festa é do povo, guerreiro fiel. Te ama unido de Padre Miguel. Chegou, chegou a hora. Preste atenção no que eu vou falar. Desde o tempo de Cabral, meu Brasil cara de pau. Cabral, meu Brasil cara de pau. Cabral, meu Brasil cara de pau. Viva João, seu banquete à frente. Fomeu o frango, estou, ouço pra gente. Somos da terra dos esparrafados. Igual ao índio, nos deixaram pelado. Me cantou de lá, da África pra cá. Se ele soubesse, pulava no mar. Com a senha se mistrou. Mas o doce o relegou Brotou na ribeira o ouro Mamarão nas peças, aqui vai gerar Rapaz o quinto, tirou o mal do couro Quem tem muito sempre quer, quer mais Brotou na ribeira o ouro Mamarão nas peças, aqui vai gerar Rapaz o quinto, tirou o mal do couro Quem tem muito sempre quer, quer mais Rapaz o rei, rapaz o rei Com a mesma cor de canta que chegou E hoje eu sei o jeitinho que o país gerou Vamos trocar uma felicidade pra geral Andar pros infernos, valer todo o mal Unidos é hora de que zoar o amor Vivi branco minha fantasia É na sala, ninguém é bom Livrar bem pra mim É em você aí É em você aí É em você aí A terra é do povo, guerreiro céu Que ama o dia do que faz É em você aí É em você aí